Guitarra, baixo, bateria, saxofone, clarinete, olha só, eles são a loja mais completa de Guarulhos. Então você pensou em instrumentos musicais, pensou em 4A Music. Gente, toda semana eles trazem super ofertas pra vocês. Vamos começar hoje falando aqui ó, de teclado para iniciantes e a Marra. Olha o preço, R$ 8,89. Olha, já vem com fonte e suporte. Tem também violão infantil Tajima, várias cores, por apenas R$ 2,86. Violão Phantom, para iniciantes também, por quanto? Apenas R$ 2,56. Sensacional, né? Microfone JWL, sensacional esse preço, eu tenho certeza que é imbatível. R$ 89,00. Lembrando que compras acima de R$ 300,00, você paga em 6 vezes sem juros em todos os cartões. Vicente Melo, 725-3429-0900. Tudo que você precisa aí, precisa de um acordoamento pro seu violão, precisa de pratos pra bateria, precisa aí de um pandeiro, precisa de um instrumento de sopro, tudo que você precisa. Essa é a loja mais completa da cidade. 4A Music, corre pra cá. 5A Music, corre pra cá.